A cidade de Sorocaba tem um novo arcebispo. Nomeado pelo Papa Francisco, Dom Júlio Endiacamini, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, assume a Arquidiocese Sorocabana. A cerimônia de posse está prevista para fevereiro. Dom Eduardo Bênis de Sales Rodrigues, que ocupava o cargo, pediu renúncia por conta da idade avançada. Agora a gente apresenta aqui no Noticidade uma denúncia feita por alguns moradores de Araçoiaba da Serra. Em meio a tanto calor e as festas de fim de ano, o bairro Jundiacanga está sem água desde domingo. Quem foi lá e viu de perto o problema foi o repórter J. Abreu. As roupas no varal foram lavadas durante a noite, mas ainda resta uma bacia que vai ficar para sabe lá quando. Não tem água na torneira, a louça do jantar na pia é outra que está esperando, já que daqui também não sai nada. Segundo a Miriam, a água mais falta do que aparece nas casas do bairro Jundiacanga. Mas às vezes, à noite ela vem. E quando chega o dia, é só seca. Tem que lavar roupa de noite, dar banho nas crianças à tarde da noite. E daí fica complicado, né? Porque criança, geralmente com esse calor, quer tomar um banho mais vezes no dia, não pode. E isso justo no fim do ano? Já parou para pensar como foi o Natal deles? É até vergonhoso, né? Pessoas, parentes que vêm de longe, nunca vêm quase na casa da gente. Quando vêm, a gente tem que dar as coisas descartáveis para eles comer. Os moradores estão bastante insatisfeitos com a situação e por isso resolveram se reunir para reclamar. Cada vez agravando mais, você entendeu? Antes eles fechavam só de noite, né? Agora está ficando fechada a água aí praticamente, parece que o dia inteiro, você entendeu? O dia inteiro. Está com os 15 dias que eu plantei uma verdura as duas vezes e morreu tudo, porque de tarde não tem água para aguar. Morreu tudo, secou tudo. Aqui nessa outra casa a situação é a mesma. A noite vem um pouquinho de água, de manhã ainda resta um pouquinho também. Bem, ó, essa torneira aqui, o Valdir, que é o dono da casa, deixou aberta para ver se enche essa bacia, mas pelo jeito vai demorar bastante. Vamos ver se tem água nessa outra torneira aqui, ó. Aqui nem está saindo água. Aí o Valdir aproveitou para estocar, tem um pouquinho de água aqui nessa panela, nessa outra bacia. Aqui embaixo tem dois baldes também com água estocada, que é para poder passar um pouquinho desse tempo. E agora no calor, Valdir, como é que é a situação de vocês nessa época que está esquentando tanto aqui? É complicado, cara. Você já imaginou esse calor tremendo que a gente está tendo e não ter água para tomar banho, para fazer comida. Você entendeu? Então é complicado. Nós estamos abandonados e sendo lesados. E aí? Como que a gente fica numa situação dessa? Liga lá, eles falam que é o aumento de consumo e cortam a nossa água. É, que situação, né? E nós entramos em contato com a Águas de Araçoiaba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município. Eles disseram que o abastecimento está totalmente normalizado e que em momento algum houve interrupção no fornecimento de água. Informaram ainda que devido ao alto consumo de água nos últimos dias, por causa do calor, né, gente? Alguns pontos mais altos do bairro citado aí na reportagem acabaram sendo prejudicados, mas que durante esse período, equipes ficaram de plantão e todas as solicitações foram atendidas. A seguir, Sorocaba é refúgio para quem quer descansar durante o Réveillon. Nós voltamos já. Voltamos com a previsão do tempo. O calor não vai dar trégua e continua intenso nessa quinta-feira. E por conta do clima abafado, podem ocorrer aquelas chuvas rápidas de verão. A mínima prevista para Sorocaba amanhã é de 20 graus e a máxima deve chegar aos 32. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Angatuba registra a mínima de 20 e máxima de 32 graus. E Tapetininga tem a mesma mínima e máxima de 31. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. A mesma previsão para Várdia Paulista. Estamos há poucos dias da virada do ano e a maioria das pessoas já definiu aí onde vai passar o Réveillon, né? E ao contrário de quem curte uma boa festa, tem gente que prefere passar aí essa época de festas, né? De fim de ano, longe da multidão, em um lugar mais tranquilo. A cidade de Sorocaba é famosa por oferecer opções como essa. São os spas. O repórter Basílio Magno foi a conhecer alguns deles e nos mostra o que esses espaços têm para oferecer. A Cristiane resolveu passar o Réveillon longe de tudo. Pela primeira vez, a empresária da Grande São Paulo abriu mão das festas de Ano Novo com a família para se dedicar a si mesma. A decisão foi realmente para entrar em 2017 um ano diferente. Com hábitos diferentes, uma alimentação saudável, aprendendo a praticar atividade física. Aqui a rotina começa cedo. Tem hidroginástica, corrida na esteira, acompanhamento médico e muita força de vontade. A Cristiane é um exemplo disso. Ela é super regrada, comportada, ela chegou com comprometimento e vai seguir, vai ter o objetivo dela. E não foi só a Cristiane que escolheu um spa para passar o fim de ano. Nesta unidade, 70% das vagas estão preenchidas. Neste outro spa em Sorocaba, também houve aumento na procura. Segundo o responsável pelo local, a maioria dos hóspedes vem da capital e de outros estados. As pessoas vêm para ter uma perda de peso, uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, desde o paciente jovem, a melhor idade. Além de cuidar do corpo e da mente, a pessoa que vem ao spa, principalmente, quer cuidar da alimentação. Agora, a impressão que muita gente tem é que, nessa mesa, vai chegar um prato com uma suculenta folha de alface. Só que não. Quem vem para o spa, tem uma alimentação completamente equilibrada, regrada, come-se de tudo. Tem carboidrato, tem proteína, tem verdura, tem fruta, tem suco, tem de tudo. Tá certo. Bom, essa edição termina aqui. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.